Treino e cardio sete vezes na semana, mesmo assim celulite nas pernas, como melhorar? Muito boa pergunta Adri, para a gente falar que celulite, aquela alteração de textura que existe na pele de algumas mulheres e às vezes até alguns homens, não tem tanta relação assim quanto exercício e às vezes até alimentação. Sabe que essa alteração de pele acontece por inflamação e acontece por alteração hormonal. Então é importante a gente fazer o que é um screening, o que é a função metabólica da pessoa para entender o que está acontecendo, o que pode estar contribuindo para isso. E isso é uma coisa importante porque essa celulite que a gente olha como se fosse só um problema estético, ela muitas vezes pode estar ligada a alguma alteração maior. Então vale a pena a gente ficar de olho porque pode ser que mais coisa esteja ligada a isso. Pode estar ligado, por exemplo, sensação de cansaço, falta de recuperação. Uma das coisas que faz a gente aumentar a celulite é a alteração hormonal, por exemplo, de algumas pessoas que têm muita reação com o anticoncepcional. Então eu não gosto de dar suporte quando o pessoal fala assim, a tal remédio dá isso e fazer como se fosse um terror, por exemplo, no caso de anticoncepcionais. Mas o fato é que algumas mulheres quando usam o anticoncepcional, como existe uma grande inibição da produção de estradiol, como existe também o uso de um progestagênio, que é o que faz a inibição da menstruação, ele pode criar uma situação onde facilite o aparecimento dessa celulite. Essa celulite também não é uma coisa aguda, não é uma coisa que, por exemplo, se você tem essa facilidade para ter essa reação, você vai começar a tomar um anticoncepcional, pum, daria uma semana, aquilo aparece. Não, é uma coisa mais insidiosa, uma coisa um pouco mais demorada. E normalmente quando você nota que isso está acontecendo, já é tarde demais, tá? Então a gente precisa fazer uma avaliação um pouco maior.